É melhor seguir para a zona segura Ai meu paraqueles, caiu o nego pra caralho Caiu o nego pra caralho Caiu o nego aqui Olha o atirador Derrubei Aviso, ataque aéreo Me levantou Eles tomaram bala ai Tem nego ai Olha o cara pegou o helicóptero Tão atirando em mim Mano eu to sem arma sem munição nenhuma, duas armas sem munição Bande inimigo a cima Eles estão mirando em mim Tira o colete Tira o colete Pegou? Todos os aliados Eu ganhei assistência Ta onde o outro? De volta ao que interessa Achei Achei Derrubaram Sobe lá, sobe lá Nimi, nimi, nimi Ou foi nosso Passou Tomei, 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 tomei Vixe, era Ta em cima Ta em cima Pulou Vai dar a volta já Vai dar a volta Ele vai se ver a escada Vai Vai Tão voltando Acho que ele correu já Alguém está sendo vaciado por um Miki milibiga Olho aberto Pegou? O negócio está correndo Segue até o alto Só restam 25 Car se aproximando Realocando a zona segura Realocando a zona segura Car se aproximando Car se aproximando Car se aproximando Car se aproximando Cara, então eu te falo que ele já pegou Ele está com a arminha boa, mano O contrato foi resolvido Bom trabalho Fugiu de precisão Pega ele Ó, larguei meu dinheiro já ali Fugiu de precisão Pega ele Já larguei meu dinheiro ali na caixa Banjo aliado acima Começando uma redura de radar Pede a caixa Caixa de armamento aliada chegando Tem uma grana aqui Ok Boa aplicação Comimentação A O que é isso? Aqui, 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 ó Ó. Entendi. Vem comigo, vou dirigindo, espera. Coordenadas marcadas. Cara, vai fechar lá no nosso buraquinho, hein, mano. Acho melhor nós ir pra lá, hein. E aí, o que vocês acham? Ah, eu sei. Já tá fazendo dinheiro, contratinho de dinheiro. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Pô, vamos lá pro buraco. Siga pro local marcado e assegure a área. Já chegando. William perdeu seu rastro. Você tá salvo. Vem comigo, vou dirigir. Vou na mira dele. Vamos lá pro buraco lá. Vamos, tô indo, tô indo. Bora, bora, bora. Todos os aliados estão na zona segura. Vou dirigir. Vamos. Dá pro comprovante? Então vamos. Mano, vocês tão demorando muito aí. Ah, vai fechar aí, ó. Não, vai fechar no nosso buraco também. Entra aí os buracos. E a prisão, mano. Marcando o ponto. Vocês tão vindo? Vocês tão vindo? Vocês tão vindo? Já passou o nego, mas não tem ninguém aqui, por enquanto. Tá sentado, tá sentado. Eu tenho cuidado. Eu vou acertar. Aviso, ataque aéreo. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Vou dirigir. Vamos. Ô Jaco. Se a gente ficar aqui, a gente for por fora. Vou dirigindo, cai pra dentro. E se a gente ficar aqui ou por fora? Tem que entrar em cima só. Vande aliado acima. Começando barredura de radar. Não, cara. Vamos, vamos. Vande inimigo acima. Vande inimigo acima. Vande inimigo acima. Alguém quer isso. Vande inimigo acima. A alimentação acabou. Os preços voltaram ao normal. Põe a mina. Minas anti-tanque preparada. Minas anti-tanque armada. Suprimentos localizados. Assegurar a posição. Minas anti-tanque armada. Minas anti-tanque armada. Inimigos chegando na A.O. Inimigos na área. Próximo objetivo localizado. Vai pra localização do alvo. Vem da prisão. É, então. Também acho. Não, olha lá. É. Pra nós ir por dentro. Não, é melhor nós ir por trás aqui. Por fora, eu acho. Pistola sobrando ali. Viu, Japa? Viu, Lê? Acho melhor nós ir por fora aqui, ó. Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Entrou, entrou, entrou. Chegou? Lançando fragmentação. Vai entrar onde? Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Acho que vai entrar aqui, Japa. Mover pra aquela localização. Hostil chegando na área. Olho no céu. Tá vindo no gás. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. E aí, vocês querem por dentro ou por fora? Eu também acho. Pular a janela aí, por onde o cara pulou e... Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Vai. Van de aliado acima. Começando barredura de radar. Lê, você tá despertando também, tá? Não. Ataque de inspeção aliado iminente. O círculo tá se fechando. Vai ir por você mesmo. Vai ter que ir colado na parede. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Tô indo. 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 Tô indo por baixo aqui, ó. Mais baixo. Cara, se nós dominar essa casa aqui... Mover pra aquela localização. Caiu. Pulou, pulou. Calma, lê. Calma, lê. Calma, lê. Nova zona segura local. Calma, lê. Calma, calma, calma. Jafa vem. Seve o banheiro. O banheiro é o único lugar. Aqui, já abri-me-me, já abri-me-me, já abri-me-me! Bom trabalho! Tirei o colete! Já chegando! Nova zona segura localizada! Mano, minha máscara já era! A minha também! Anda que passa! Ataque de dispersão aliado iminente! Calma! Calma! Nova zona segura! Não vou me voltar, mano! Como você voltou, japonês? Ganhamos! O cara que te comprou, cara! O cara que te comprou? Carai, viado! Show! Mano, se nós tivéssemos indo por dentro no começo, nós tivéssemos fudido! Tinha revo pra carai dentro! Fui! Tinha revesizou! Tinha revesizou! É um papelão de potencial! Intense de transformação para desame de Legenda por Sônia Ruberti